Fala, meu aluno! Tudo beleza? Tranquilidade? Aqui o que fala é o professor Telmo. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje vamos resolver essa questãozinha de polígonos. Se você for novo nesse canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, voa do like e vem comigo. Vamos lá, galera! Vamos ver como resolve essa questãozinha? Olha só, galera! Primeiramente, o que você vai fazer aqui? Nós temos um polígono e eu quero achar o valor de x. Bom, se eu somar todos esses ângulos internos aqui, eu consigo achar o valor de x, certo? Primeiro, faço a soma dos ângulos. Acho o valor. Eu sei que se eu somar todo mundo dá tanto. E depois eu somo x mais x mais 20, x mais 30, 130, 150, 120 e igualo ao valor total da soma. Então, vai ficar uma equação, galera, para resolver isso aqui. Então, vamos lá! Vamos fazer isso. Primeiro, vamos aplicar a fórmula das fórmulas dos ângulos internos. E, para aplicar essa fórmula, eu preciso saber quantos lados tem esse polígono. Então, vem cá! Vamos começar por esse canto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6! Eu tenho 6 lados. Então, é um hexágono. Então, temos n igual a 6. Beleza? E essa é a primeira coisa que você vai fazer. Feito isso, vamos ver a fórmula. A soma dos ângulos internos de um polígono é igual a n menos 2 vezes quem? 180, certo? Beleza! Vamos substituir n igual a 6 agora? Fazendo isso, 6 menos 2. 6 menos 2 vai dar 4. 4 vezes 180. 4 vezes 8, 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4. E 3, 7. Opa! Temos aqui, então, 720 graus. A soma dos ângulos internos vai dar 720. Beleza! Agora, vamos resolver a equação que eu falei com vocês. Eu vou pegar o x que está aqui. Vou somar com x mais 20, x mais 30, 130, 150 e 120. Vamos fazer isso? Então, está aqui. x mais x mais 20. Depois vem quem? x mais 30. Depois vem quem? 130. depois 120, 150. Sempre no sentido assim, horário. Você escolhe um e vai no sentido horário, para você não se perder. Pronto! Está armado. Agora sobra sal, gente. O que a gente vai fazer agora? Primeiro, nós temos x aqui. Vamos somar o x? x mais x mais x dá 3x. Certo? Depois, eu vou somar 120 ou 20 com 30 com 130. Isso aqui vai dar quanto, gente? 180. 20 dá 50. 50 mais 130, né? Vai dar 180. Repito 120, 150. Igual, e repito também esse daqui, que é a soma nossa, 720. Feito isso, gente, vamos somar agora 180 com 120. 20 mais 80 dá... 180 dá 200, dá 300, não é? Fazendo essa soma aqui. 300 mais 150 vai dar 450. Bom, ficou... Repito, 3x, né? 3x mais 450 é igual a 720. Beleza! Agora eu vou passar para o outro lado e ele vai ficar negativo. Quem que eu vou passar? 400, né? 450. Então, ficou 720 menos 450. Agora, vamos fazer essa subtração. O que eu vou fazer? Vou pegar e subtrair de cabeça. Olha, isso aqui é 12. 12 menos 5 dá 7. Certo? Peguei um aqui emprestado. Então, ficou 6. 6 menos 4 vai dar 2. Então, nós temos aqui 270 graus. 3x é igual a 270 graus. O 3 está multiplicando, certo? Aí eu passo para o outro lado fazendo o quê? Dividindo. Ficou 270 dividido por 3. E agora sim. 27. Eu divido 27 por 3. 27 dividido por 3 dá quanto, gente? Dá 9, né? E repito o zero. Então, fica assim. 90 graus. Galera, é bom que você treina fazer conta de cabeça. Tem que treinar fazer essas contas de cabeça. Ah, professor, muito difícil. Não. Faz no papel. Faz no papel. Sempre fazendo no papel. Mas vai treinando fazer de cabeça. Aí depois você faz no papel e vê se está certo. Certo? Se não, pega uma calculadora. Se você não está bom de cabeça ainda, vai deixando a calculadora do lado. Mas tenta fazer de cabeça. Se não deu, Faz da calculadora. Mas pratique. Você tem que praticar. Porque isso aí, com o tempo, você vai absorvendo e vai aprendendo. Olha só que bacana, né? Então, x é igual a 90 graus. E aqui vai ficar 90 mais 20, né? Vai dar o quê? 110. E aqui 90 mais 30 vai dar 120. Bom, está aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resolução. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. E até a próxima. Valeu! E aí, gente. E aí, gente.